Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o Ciclop Minha Julieta escondendo meu olho vermelho, é que eu sou o Ciclop Mano, é que eu transo pra porra, na chota da minha só Pelo homem, essa cultura é como eu dei a ditadura Grita, eles não, eles não Foge, pá, eu chego pra improvisar Tanto faz que cê vai falar que eu não ligo Que eu sei que é decorada, mas calma Eu te bato que eu tô com esse pé na estrada O pé vai na sua cara e depois sua cara fica listrada, moro Rima é boa, cê se perde, sabe por que você na rima não incendeia Ele é tipo Melman, falei que sua cara fica listrada Agora entendi o porquê o seu flow veio de zebra, moro Rima é boa, eu te espanco, até por que cê perde Que eu tô tranquilão e faço 100k, oh Você é Nelman, eu sou Alex, eu vou te matar Mas isso vai ser em slow-mon, moro Tipo assim, tipo assim, mano Eu chego aqui fazendo verso, tudo bem Até por que não é truta, minha rima aqui insana Ele falou, né mano, que vai listra minha cara Só que de listra, né mano, eu só tenho o pijama Mano, vê se pega essa, tudo bem Até por que não é truta, rima do aqui, na verdade Ele fala que ele é o Alex, vai morrer no avião É o Alex Browning, e te muda a premonição Eu faço aqui o verso, mas rima que é boa É de improvisação Até por que não é mano, eu chego aqui no tom Esse cara fala que é o Nelman, eu venho com ideia de Newton Pra você ver aqui na rima que agora eu te mato Por isso que nessa pista você é muito fraco Aê família, por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do MD faz muito barulho Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho DG certo, 1x0 DG lindo Que vai, volta Com bônus beat Quero ver matar ele 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 Cês vão ver matar ele Mano, tipo pijama listrado, né mano? Cê tá ligado, truta, aqui é que eu rimo Só que você é muito fraco Sabe, né meu truta, que eu só roubo livro Vê se, mano, pega nessa fita Freestyle que é bom, cê sabe que eu assimilo Só que você falou de decorada Cê sabe, né meu mano, que aqui eu já brigo Rima que é boa, sabe, né meu mano Que eu mando aqui na improvisada Só que você falou que eu sou decorado De sangue eu só vou decorar sua cara Vê se pega nesse verso Sabe, né meu mano, rimando É tipo aqui matrizes Só que eu te mato Vai decorar minha cara com o seu sangue Calma mano, eu te bato Cê perde, não tô na trela O problema é que eu sou lobo Eu sou alfa Que decora a cara com o meu sangue Que eu faço simbola com a teatro Cês fudam, eu tô na sessão Hoje eu te espanco Mano, esse é o proceder Cuidado que é energético Que você bebe Você é banana de pijama Isso é o TNT, tru Cê entende como é que eu chego Rima é boa, mano Nessa aqui eu não tô manco Já que é banana Nós fez uma banana E hoje a gente vai roubar Mar de cinco no banco Cês fudam, sabe por que Hoje eu te mato mano, sobe, tô legal Você fala muito só que você não aguenta Porque minha arma é a minha boca tipo parafal Você se fudeu, hoje eu te espanco E sinceramente mano, não abuse É tipo Fire Mob, hoje eu te espanco O meu fuzil é bem maior que a sua Uzi Uou Aí, terceiro 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 Terceiro, caralho Primeiro e terceiro que é um basta DG com o Messi E aí, encosta pra lá de novo Cara, encosta pra trás de novo Pra sair da chuva Tá na chuva por besteira, caralho Aí, duvete, juntei, juntei Uou 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 Tamo GB Quero ver matar ele Quero ver matar ele Aê 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 Presta atenção que eu rimo bem Até porque não é meu truta Eu sigo aqui na rinha Esse cara falou de energético Eu não preciso disso Descarrega o punchline igual descarrega adrenalina Uou Aê 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 Só que hoje eu te bato, cê é fraco Sabe por que você morre? Rima é boa mano, então você não entenda Até porque tá no state O problema é que é pura adrenalina Adrenalina, eu sou Joe Stater Tá suave né meu mano, que eu sigo rimando Até porque não é Até porque eu te mato aqui na rinha Esse cara falar que ele é o Joe Stater Foda-se né mano, que eu sou Mark na mortífera Aê 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 Cê falando até de rinha, nessa eu te bato Mano, cê é fraco, cê pede Até porque mando e tudo e toma no cu Você fala até de rinha, mas não é galinha Papab escobar, rinha é de pitbull Foda-se né mano, que cê tá falando Até porque não é truta, tá suave que eu faço de improvisação Esse cara quer cantar de galo Só que o rap é água potável, eu só bebo de galão Só que eu te espanco Sabe por que nessa cê pede na rima, eu não tô abrosa O problema é que ser ser humano também é egoísta A ambição que eu tenho é só pelos galo da nota É só pelos galo da nota tudo bem Até porque no freestyle não é mano que eu faço no improviso Só que você se acha pra caralho No máximo seu água é em frente a água no espelho de narciso Aê Aê Espelho de narciso nessa eu te espanco Sabe por que você pede? Até porque mano eu não tô disperso O problema é que eu sou Alice não é maravilha Cê fala de espelho você morre pro próprio reflexo Uou Aê família Cês ouviram a zima certo? Terceiro round Aê Faz muito barulho pra quem gostou das zimas do DG Uou Barulhos pra quem gostou das zimas GMT Uou GMT próxima fase família Aê Zé Aê